Exatamente. Que a pessoa só é boa quando ela faz uma boa ação que não tem ninguém olhando. Justo, não, muito boa. Essa foi boa, porque é tipo, real, velho. Então o profissional só é um profissional quando ele tá trabalhando, quando não tem ninguém olhando. Eu acho que é isso. Sim, e eu vejo que tipo assim, cara, é muito fácil dar migué, sabe? É demais. Nossa, é fácil demais dar migué. Só que quem dá migué vai se ferrar, porque tipo assim, passa um dia, dois dias, as pessoas percebem, né? Então você tem que... Eu acho que isso é a maior evolução. É o foco na entrega, Fraga. Tipo assim, a sua entrega vai ser vista, né? Os resultados vão aparecer. Então se você tá trabalhando direitinho, tudo bem, velho. Antigamente tinha um cara ali que olhava o seu computador e você tinha que ficar lá no computador. Agora você consegue adaptar a sua rotina, né? Você pode, sei lá, parar ali, coar um café, pegar o café, tomar o café, e aí voltar pra mesa e continuar trabalhando. E aí você vai entregar tudo dentro do seu dia, né? É. Mas tem gente que não consegue, velho. E isso aí eu acho que assim, a galera tem que ir atrás dos coaches. A solução é essa. Pior que é. Assim, eu era a pessoa mais anti-coach do mundo. Ai, fiz barulho aqui. Eu, nossa, ainda sou, assim. Eu acho que... Existe muita picaretagem. Não tô falando que tem muito coach picareta, mas meio que tem. Mas existe muita... É, cara. Eu acho muito estranho ter uma pessoa tentando motivar outra pessoa de algo que ela não entende. Sim. Uma coisa é técnica, outra coisa é ter uma experiência, assim. Eu não acredito muito em coach. Eu acredito muito em mentoria. Justo. Talvez, assim. Você procurar alguém que tem conhecimento daquilo, que já venceu aquilo, que pode passar os pitfalls, os problemas que você pode tropeçar naquilo ali. Mas, no fim das contas, é... O mentor, o seu mentor tem que ser você mesmo. Olha só que isso. Tatu é essa aí. É, o mentor é o mentor seu mesmo. Não, tem essas coisas estranhas. Eu acho que a gente tem que se tornar pessoas mais autônomas e responsáveis pelo nosso sucesso. Mas aí vem aquela palavra que você já usou um monte de vezes aqui, do privilégio. É muito fácil pra mim conseguir construir uma carreira independente de onde eu comecei. Mas conseguir construir uma carreira e hoje estar num lugar de privilégio e dizer que todo mundo tem que correr atrás e fazer. A real é que tem que correr atrás e fazer. Então é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem gente que está lutando pra ter o almoço, pra ter a casa. Então é difícil cobrar, às vezes, uma atitude go-getter. Quando a gente tem... Eu estou muito faria limer, né? Já usei dois termos em inglês. Mas eu não sei como que é essa aí em português, não. Mas de correr atrás. Eu acho difícil você sair numa correria quando a correria mais importante é a correria da casa, a correria do rango. E aí a gente está vendo aí... Como é que eu vou falar pro cara que você é responsável pelo seu futuro quando o cara não tem nem janta, né, Pé? Não dá pra ter essa postura coach, assim, pra tu. Tem que ter uma... Tem que ter um mínimo pra todo mundo, eu acho. Tem que ter um mínimo pra todo mundo, eu acho.